Olá muito bom dia muito boa tarde muito boa noite seja muito bem vindo ao meu canal agrofloresta abundante meu nome é Juliana Antunes e se prepare que nesse canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos temas princípios práticas conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo porque o futuro é agrofloresta e o tema desse vídeo de hoje é sucessão e extratos em agrofloresta eu diria que ter esse conhecimento é uma das partes mais importantes da agrofloresta a sucessão ecológica é um processo natural que ocorre neste existe plantas e espécies especialistas no sistema de colonização no sistema de acumulação e sistema de abundância e esse conhecimento eu passei num vídeo depois vocês podem olhar lá um dos primeiros vídeos podemos pensar também na sucessão florestal onde os botânicos classificariam a floresta em pioneira secundária inicial secundária tardia e climácia mas em agrofloresta podemos planejar a produção ao longo do tempo ou seja a sucessão das plantas que serão o carro-chefe ao longo do tempo de acordo com o extrato que ela ocupa ou seja a quantidade de sombra que ela tolera e portanto em agrofloresta temos os seguintes extratos o extrato emergente que ele não tolera sombra nasce e cresce em pleno sol e o extrato alto onde as plantas toleram quase nada de sombra o extrato médio que as plantas toleram alguma sombra e o extrato baixo onde as plantas toleram a sombra e aqui eu vou trazer para vocês um quadro nesse quadro a gente pode observar o extrato das outras espécies durante a sucessão então a sucessão aqui ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5 coloquei até o ano 10 e os extratos emergente alto médio e baixo né então no primeiro ano o extrato emergente eu trouxe só exemplos tá bom tem um monte de espécies então no primeiro ano a gente vai colher o quiabo e o milho no extrato alto no primeiro ano a gente colhe berinjela geló e pimenta no extrato médio a gente vai colher no primeiro ano a batata inglesa e no extrato baixo a gente vai colher feijão pepino e melancia no segundo ano no extrato emergente a gente vai colher o mamão e do extrato alto a gente vai colher a mandioca mandioca a gente tira com um ano e meio né até dois anos no extrato médio a gente vai colher a banana a banana também é um ano e seis meses né e a partir disso ela começa a produção né e no extrato baixo a gente vai colher o abacaxi e gengibre e açafrão no terceiro ano o mamão continua produzindo então eu deixei aqui uma setinha né aí vai começar no extrato alto as frutas vão começar a produzir então abacate manga e abacate manga perdura a produção até o décimo ano né no extrato médio também tem muitas frutas então eu trouxe aqui o exemplo da laranja e da pitanga né que começa a produzir a partir do terceiro ano e também até o décimo ano vão estar em produção ainda no extrato baixo já vamos ter café cacau jabuticaba limão e esses aqui também perduram produção até o décimo ano no quarto ano no extrato emergente a gente já vai poder fazer a poda do cedro australiano no quinto ano do extrato emergente o coco da Bahia já vai começar a produzir e no décimo ano no extrato emergente a nossa pecã também já vai começar a produzir então esse daqui é só um quadro para vocês observarem a sucessão né e os extratos então esse conhecimento é muito importante se você tiver essa lista de espécies na sua mão né então é importante estudar ver exatamente qual espécie encaixa em cada extrato quando que ela vai começar a produzir tendo isso na sua mão você consegue montar a sua agrofloresta né então muito bem na agrofloresta é muito importante também pensar nas espécies de adubação que a gente chama de espécies de serviço ou seja são espécies que vão servir com biomassa o sistema né elas a gente chama é as espécies adubadeiras né então elas são muito importantes aí e a gente tem que pensar nelas também ao longo da sucessão então nesse quadro aqui eu trouxe exemplos de espécies adubadeiras né espécies de serviço ao longo da sucessão e também de acordo com os extratos então no primeiro ano a gente pode ter aqui de emergente o girassol de alto o guandu de médio a amora e no baixo o feijão de porco no segundo ano emergente a gente já vai poder fazer a poda do eucalipto no alto a glirissidia no médio a banana e no baixo o açafrão porque a gente quando a gente colhe né por exemplo o açafrão as folhas permanecem né só tirar raiz por exemplo então ele pode ser uma espécie aqui também no terceiro ano aqui no emergente a gente vai ter já o cinamomo no alto já melão aqui no médio continua banana né no quarto ano a gente vai ter no extrato emergente cajamirim que também perdura até o décimo ano e no extrato alto a uva do japão que também perdura até o décimo ano a poda bom podemos também fazer um quadro deste igual a este né pensando em agrofloresta com foco em medicinal com foco em óleos essenciais com foco em frutas com foco em apicultura e assim por diante então tendo o objetivo da sua agrofloresta você vai começar a estudar as plantas né se o seu foco for óleos essenciais por exemplo ou apicultura e você já consegue aí pensar é que planta vai estar florescendo para as abelhas ao longo da sucessão né então tem como construir tudo isso estudando as espécies e colocando elas nesse quadro então tendo o objetivo e esse quadro de espécies vamos distribuí-los no espaço que temos para fazer o projeto e nesse sentido é indicado combinar nas linhas espécies emergente com médio e alto com baixo então a gente tá falando de linha de plantio né numa linha de plantio a gente vai colocar a emergente combinada com médio e na outra linha de plantio a gente combina espécies de alto com baixo e o espaçamento entre essas essas linhas né a rua pode ser de dois metros se o seu manejo aí for manual né agora se o seu manejo for mecanizado já é interessante deixar uma uma rua né a distância entre as linhas de quatro metros para poder mecanizar e passar o trator né e o princípio é esse né essa é a prática mais importante de um projeto de água floresta escolher bem as espécies e combinar elas de forma correta para que ocorra essa cooperação né a simbiose e a otimização do sistema e nunca 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 se esqueça é super importante prever espécie para adubação para que seu sistema se torne sustentável e você gere cada vez mais vida e mais complexificação no sistema então é isso nesse vídeo eu trouxe só uma pequena reflexão sobre sucessão e extratos em agrofloresta se você quiser saber mais entre no canal e assista os outros vídeos deixe seus comentários compartilhe esse vídeo e vamos para espalhar a agrofloresta pelo mundo estou deixando aqui também meu WhatsApp porque eu presto consultoria em agrofloresta então se alguém tiver precisando de uma agrônoma agrofloresteira para elaborar um projeto técnico de agrofloresta né para conseguir aí um financiamento para implantação da sua agrofloresta ou até mesmo você já implantou sua agrofloresta e tá com alguma dúvida precisa de consultoria para manejo e a condução da agrofloresta pode entrar em contato que será muito satisfatório poder ajudar até mais bora agroflorestar o mundo gente valeu